Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem e sejam bem-vindos pra mais uma aula aqui no canal. Hoje, o nosso modelinho é essa flor maravilhosa, super linda, muito fácil de fazer, meus amores, e muito rápida, tá? Olhem só que linda que ela ficou. Já vou deixar um spoiler aqui pra vocês do próximo modelo que eu vou trazer aqui pra vocês aqui no canal, tá? Que é essa manta de pérolas versátil, que a gente pode tá fazendo várias aplicações sobre ela, tá? Eu fiz aqui com a nossa florzinha Mimo e ficou maravilhosa, e na próxima videoaula vamos estar fazendo essa lindeza aqui, tá, meus amores? Olhem só que linda que ficou. E hoje, vamos ficar com a aula da florzinha, tá bom? Já vou pedir pra vocês, deixem um joinha aqui pra mim, compartilhem o vídeo e te inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom, meus amores? O link do meu Instagram eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem estar indo lá, conhecer o meu trabalho, me seguindo, serão todos muito bem-vindos. E me marquem se vocês fizerem essa lindeza que me marquem lá, tá bom, meus amores? Vou adorar ver o trabalho de vocês. E também vou deixar na descrição do vídeo o link da minha loja na Shopee pra quem quiser estar adquirindo os chinelos que eu faço, tá bom? Eu não vendo as tramas, meus amores, porque demanda muito tempo pra fazer, tá? Eu não vendo as tramas, vendo somente o chinelo pronto, mas se alguém quiser estar adquirindo, tiver interesse, fica o link pra vocês aqui na descrição, certo? Sem enrolação, vamos lá pra nossa aulinha. O que que a gente vai precisar? Pérolas número 8 e pérolas número 10, 4 e número 3, tá? Eu utilizei aqui florzinha de acrílico, mas se você não tiver ou se você optar, pode só colocar aqui uma pérola no meio da florzinha, tá? Ao longo do vídeo eu vou deixar essa dica pra vocês. Fio de nylon 0,35, podem pegar uns 2 metros de fio, tá? Que é melhor sobrar do que faltar. Vamos começar, então, a nossa aulinha de hoje. Então, meus amores, vamos começar aqui o nosso trabalho com as pérolas de número 3. Vamos colocar um total de 12 pérolas número 3 na nossa agulha. Coloquei aqui, então, as minhas 12 pérolas. Agora, eu vou vir e vou fazer o meu nozinho inicial aqui, tá? Vou dar o primeiro nozinho e no meu segundo nó, como de costume, eu sempre faço aqui três laçadinhas, tá? Pra ficar bem reforçado aqui o nosso trabalho. Vamos puxar aqui a pontinha. Gosto de vir com alicate e firmar bem. Aperta bem, tá? Só toma cuidado pra não arrebentar o fio. Não vamos cortar o fio agora, tá? Eu gosto sempre de deixar a pontinha aqui e depois eu finalizo e arremato ela. Agora, vamos pegar a nossa agulha e passar por dentro de duas pérolas de número 3. Passei com a minha agulha por dentro de duas pérolas número 3. Não escondam o nozinho dentro das pérolas, tá? Porque nós vamos precisar passar por dentro delas. Senão, as nossas pérolas vão ficar trancadas ali, tá? Agora, vamos começar colocando na nossa agulha uma pérola de número 10. Agora, vamos colocar uma pérola número 10, uma pérola de número 8 e mais três pérolas de número 4, tá? Vamos trabalhar todas as pétalas que serão com esta mesma sequência aqui, tá? Meus amores, uma 10, uma 8 e três de número 4. O que que nós vamos fazer? Vamos posicionar as nossas pérolas, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar a minha agulha e vou voltar por dentro da pérola 8 e por dentro da pérola 10. E vou pegar aqui duas pérolas de número 3. Observem ali, tá? Vamos sempre trabalhar de duas em duas. Colocamos 12 pérolas número 13 e teremos um total de seis pétalas aqui na nossa flor. Ficou dessa maneira aqui. E eu vou repetir a minha pétala, colocando uma pérola 10, uma pérola de número 8 e, novamente, três pérolas de número 4. Sempre será essa mesma sequência. Vem aqui no meu trabalho. Posiciono aqui as minhas pérolas, deixo as pérolas número 4 e volto por dentro da 8 e por dentro da 10. Aqui na minha base, eu venho e pego mais duas de número 3. Sempre de duas em duas. Firmar bem o trabalho, tá? E vai ficando dessa maneira. Vamos repetir mais uma vez. Uma 10, uma 8 e, novamente, três de número 4. Puxo aqui o meu fio, posiciono as minhas pérolas, deixo as pérolas número 3 e volto aqui por dentro da pérola 8 e por dentro da pérola 10. E pego mais duas ali na frente, certo? Vou fazer mais uma pétala aqui junto com vocês. E depois, vocês irão finalizar completando as seis pétalas, certo? É sempre da mesma maneira, tá bom, meus amores? Uma pérola 10, uma 8 e três pérolas de número 4. Coloquei aqui as minhas pérolas, venho aqui no meu trabalho, deixo as pérolas número 13 e volto por dentro da 8 e por dentro da 10. E pego duas aqui da minha base. Certo, meus amores? Já deu pra entender aqui como é que vai ser a didática do nosso trabalho. Agora, falta somente duas pétalas. Eu vou fazer e já volto com vocês. Retornando aqui pra nós finalizar juntinhos, eu vou finalizar minha última pétala. Desço aqui por dentro da 8 e da 10, vou pegar as duas últimas pérolas número 3 e vou pegar mais uma ali na frente, tá? Então, agora aqui pra finalizar, eu vou pegar 3, tá? Vou puxar aqui o meu fio e já vou mostrar pra vocês qual vai ser a didática daqui pra frente. Ficamos desta maneira. Observem que o meu fio ficou aqui, ó. Entre uma pétala e outra, temos duas pérolas de número 3, correto? Nós vamos trabalhar aqui no meio das duas pérolas que ficaram entre as pétalas, tá? Então, aqui, nós vamos começar a fazer o contorno das nossas pétalas. Vamos colocar na agulha um total de 13 pérolas de número 3, tá? Então, coloquem aí as 13 pérolas de número 3. Coloquei aqui, então, as minhas 13. O que que eu vou fazer? Vou vir com a minha agulha e passar aqui na pontinha da minha pétala, por dentro dessa pérola de número 4 que eu coloquei, tá? Coloquei aqui, vou puxar no meu fio e vai ficar desta maneira. Eu vou repetir a mesma quantidade de pérolas que eu coloquei no outro lado. 13 pérolas de número 3. Coloquei aqui as minhas 13. Agora, observem aqui, tá, meus amores? Observem, nós saímos daqui, do meio dessas duas pérolazinhas. Agora, nós vamos voltar aqui pra trás, tá? Observem, temos uma, duas, entre as duas pétalas. Eu vou entrar aqui nesta pérolazinha e vou pegar agora aqui, vou pegar aqui três. Vou puxar aqui a minha agulha, já vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar. Observem que as nossas pétalas, elas vão ficar sempre entre o meio das duas pérolazinhas, tá? Eu vou pegar mais uma aqui, pra mim ficar bem certinho ali entre o meio das duas de número 3. E vou puxar a minha agulha. Observem que agora eu trouxe a minha agulha aqui, bem certinho, no meio das nossas pétalas, tá? Agora, aqui, eu vou colocar mais 13 pérolas de número 3 aqui na minha agulha. Coloquei mais 13, o que que eu faço? Venho com a agulha aqui na pontinha e passo por dentro da pérola número 4. Está ficando desta maneira. Agora, aqui, vamos começar a unir as nossas pétalas, certo? Agora, aqui, nós vamos colocar apenas sete pérolas de número 3. Coloquei aqui sete. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou contar duas, quatro, seis. De baixo para cima, eu contei seis. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou descer passando com a agulha por dentro destas seis pérolas de baixo pra cima, tá? Passo por dentro delas, vou puxar aqui o meu fio e ela vai ficar assim, desta maneira, certo? Assim, nós vamos unir todas as nossas pétalas. O que que eu vou fazer agora? O meu fio está aqui. Preciso sair aqui no meio dessas duas pérolas número 3 pra mim fazer a próxima pétala, tá? Então, eu vou vir com cuidado aqui, passando por dentro das pérolazinhas de número 3. E vou sair lá na frente onde eu preciso trabalhar a minha próxima pétala, que é aqui, bem no meio das duas pérolas de número 3. Vou puxar aqui o meu fio e vou repetir colocando 13 pérolas de número 3 novamente. Coloquei as 13, venho aqui na pontinha do meu trabalho e passo por dentro da pérola de número 4. Vou puxar o meu fio e ficou desta maneira. Agora, o que que eu vou fazer? Eu já tenho aqui esta parte da pétala pronta. Então, eu vou colocar sete pérolas de número 3 para completar. Coloquei aqui sete. O que que eu faço? Venho aqui e conto duas, quatro, seis e desço por dentro dessas seis pérolas de número 3. Com cuidado, pego a agulha e passo por dentro delas. O ideal aqui é trabalhar com uma agulha mais fininha, tá? Desci aqui por dentro das pérolas número 3. Vou puxar e ficou assim. Olhem só que lindeza que ela tá ficando essa florzinha. Ela é maravilhosa, bem fácil de fazer e rápida. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu estou aqui, onde eu finalizei mais uma pétala. Preciso chegar aqui, meus amores, tá? Lá na frente, no meio das duas pérolasinhas. Então, como é que eu faço? Venho com a minha agulha, com cuidado, e vou passando aqui por dentro das pérolas. Até chegar ali onde eu vou trabalhar. Chegando aqui. Agora, eu vou repetir colocando 13 pérolas de número 3. Eu vou finalizar essa pétala juntinho com vocês e depois vocês vão seguir e eu retorno na última pra nós finalizar, tá? Vou colocar aqui 13 pérolas de número 3. Coloquei as minhas 13, venho na pontinha da pétala, passo com a minha agulha e puxo. Agora, pra completar, eu vou colocar mais 7 de número 3. Coloquei aqui as minhas 7. O que que eu faço? Venho aqui, conto 2, 4, 6 e desço por dentro delas. Vem com a agulha, com cuidado. Desce por dentro das 6 pérolas e puxa a sua agulha. Olhem só que linda que tá ficando. Agora, eu vou com a minha agulha, passando por dentro das pérolas até chegar lá no próximo espacinho. Eu vou trabalhar mais essa pétala e na última eu volto com vocês pra nós fazer a união das nossas pétalas, certo? Então, meus amores, fiz aqui a minha penúltima pétala e depois eu trouxe daqui, onde eu finalizei a penúltima pétala, eu trouxe pra cá, tá? O que que eu fiz? Aqui nós já temos pérolas. Então, eu subi por dentro de 6 pérolas, coloquei 7 pérolas número 13 e vou entrar aqui na pontinha, tá? E agora, pra completar aqui o nosso contorno, eu vou colocar mais 7 pérolas número 3. Coloquei mais 7, venho aqui e conto 6 e desço por dentro delas. Deixa eu pegar aqui. Desço aqui por dentro das 6 e puxo aqui a minha agulha. E ficou prontinha a minha florzinha. Olhem só que lindeza! Agora, aqui, nós vamos aplicar o miolinho, tá? Fica aqui algumas sugestões pra vocês. Podem estar colocando uma pérola craquelada aqui no centro, uma pérola normal também de número 10. Olhem só, dá pra colocar várias opções aqui, tá? Eu optei por colocar na minha uma florzinha de acrílico e uma pérola número 8, tá? Então, eu vou fazer esse acabamento aqui na minha florzinha, tá? Vamos ver, vamos lá, então, pra nós aplicar a florzinha se você for aplicar, tá? Então, eu finalizei meu trabalho aqui, meus amores. Descendo aqui, eu vou passar por dentro de uma pérola de número 3, aqui da minha base, pra mim poder fixar a minha florzinha. Vou puxar aqui o meu fio. E agora, aqui, eu estou nesta pérolazinha de número 3, o que que eu vou fazer? Eu vou prender na pérolazinha que estiver mais na reta dela, tá? Então, observem aqui. Pego a minha florzinha e passo com a minha agulha por dentro dela e por dentro da pérola de número 8, tá? Dessa maneira. Eu vou posicionar bem aqui no centro da minha florzinha. Vou deixar a minha pérola 8 e vou descer só pelo buraquinho da minha florzinha. Segura sempre bem firme, tá? Eu vou virar aqui o meu trabalho pra facilitar a visibilidade de vocês. Observem que eu saí aqui dessa pérolazinha de número 3. Então, eu vou passar por dentro da pérolazinha que estiver na reta dela. Para o meu trabalho ficar bem centralizado. Puxo bem ali os fiozinhos. Agora, o meu fio está aqui nesse lado da pérola número 3. Eu vou subir novamente por dentro da florzinha e por dentro do buraquinho da pérola, tá? Olhem só. Eu subi novamente. Puxo aqui o meu fio. Eu subi novamente. Tá aqui em cima o meu fio. E agora, eu desço de novo por dentro do buraquinho da flor. Lá embaixo, ó, o buraquinho. E puxo bem, sempre firmando o meu fio, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olhem só ali o fiozinho. Por que que eu faço assim, tá? Aí, vai ficar um X aqui embaixo. Prendendo bem a minha florzinha de acrílico. Agora, ali na pérolazinha de onde eu saí, eu saí de um lado. Eu volto por dentro dela pelo sentido contrário. Dessa maneira, eu cruzo o meu fio aqui embaixo. E a minha florzinha fica bem fixa lá em cima. Olhem ali embaixo. Ficou um X. E ficou assim a minha florzinha. Pega a agulha, põe no buraquinho da pérola. E ajusta o seu trabalho. Olhem só que lindeza que ficou. Agora, aqui, eu vou arrematar o meu fio. Vou andar por dentro de algumas pérolas com a minha agulha. E vou fazer o meu arremate. Já fiz aqui meu arremate, meus amores. E ficou assim a nossa florzinha, tá? Se você não tem florzinha de acrílico, como eu falei. Você pode pôr apenas uma pérola aqui no centro. Que vai ficar divina da mesma maneira, tá? Meus amores. Espero muito que tenham gostado de mais essa olhinha. Essa florzinha é super fácil de fazer pra nós estar utilizando nas nossas aplicações. Meus amores, beijinhos de luz e até o próximo passo a passo.